Adivinha quem é? Adivinha? Se você falou Renato Aragão, você acertou. Parabéns, mano. Aí, o que é isso, Felipe, que eu tô vendo no título? Cringe? Nossa, já foi o tempo disso aí, já. E agora, é cringe falar cringe. É por isso que eu tô fazendo um vídeo aqui. Um vídeo pra finalizar, pra terminar, enterrar a palavra cringe de vez. A gente tá cavando a cova do cringe agora. Morreu, olha aqui. Cavando. Enterramos aqui, gente. Então, hoje vai ser o último dia em que você pode usar a palavra cringe. Hoje em dia, é cringe falar cringe. Quase explodir seu cérebro com tanta informação, né? Agora, a gente tem que falar paia. Daqui a pouco vai tá uma merda. Fala paia também, vai ser paia. Fala, paia é fogo. O jovem é dinâmico demais, velho. Tá acontecendo uma coisa aqui, ele já tá na outra, tá ligado? Sempre atualizando ali. Que merda, hein? Então, hoje, por seu último dia, chame sua família e fala Família, vamos reunir aqui, vamos ver esse vídeo. Pela última vez, vamos ovacionar a palavra cringe. Pois é, gente. Então, aqui eu fiz o quê? Eu separei um monte de merda aqui que a gente faz. Ai, nossa, que vergonha alheia. Pra você que aí usava a palavra cringe e não sabia o que significava, significa vergonha. Igual meus pais sentem de mim. Nossa, o cara foi borrar o nome da pessoa aqui e desenhou um pênis. Parabéns aí pra você que borrou. Tudo bem, trabalha em uma empresa de castrações de porcos. Você não tem nenhum porco pra castrarmos aí. Pô, quem que escreve assim também? Pelo amor de Deus, castrarmos, velho. Você não tem um porquinho aí pra nós tirar o pênis dele, não? Não tem aí pra nós fazer assim, ó. Tem um tiro, cortar assim, ó. É assim que escreve, pelo amor de Deus, gente. Brincadeira. Só pra te fazer sorrir mesmo. No seu perfil estava que você gosta de homens engraçados. Garanto que te fiz rir. Você tá rindo aí também, né, gente? Não tem como não rir dessas piadas boas. O cara conquistou uma mulher aqui. Um cara engraçado desse, gente. Não tem como perder praticamente o novo Whindersson Nunes aqui. Pior ainda que ele mandou essas carinhas aqui rindo. Que é o sinônimo de rir. Alguém manda essa carinha pra mim, esse emote. Eu caio numa gargalhada mesmo. Eu fico feliz. Rio bastante. Tenho depressão. Fico com vontade de dar um soco na boca da pessoa. É um bagulho absurdo. Tem tanta piada no mundo aí que o cara viu o perfil da mina. O cara pensou nessa. Na verdade, não é nem piada. Ele só tá perguntando se tem porco lá pra ele castrar mesmo. Vai ver, ele trabalha com isso e depois fala, ixi, não deve ter porco lá não, velho. Ai, foi piada, piada. O bom é que ele garantiu que ele fez ela rir. Talvez morre de desgosto também. Tem uma linha tênue, assim. Ele tem que pensar melhor. Psicologia, e você? Pelo visto eu tô conversando sobre faculdade aqui. Nem precisei ler o resto pra entender isso. Eu sou um Xerox Home 2, gente. Não queria falar direito. Cuidado. Cuidado, gente. Não pode me dar um fora. Posso te processar. Ha, 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 ha. Gente, eu vou falar uma verdade pra vocês aqui. Tome cuidado com quem ri com ha, ha, ha. Pra mim, é o mal encarnado. É o filho do mochila de criança. É um negócio aí que você tem que tomar cuidado, gente. Porque claramente dá pra ver que é um vilão de algum lugar, velho. Você conhece alguma pessoa boa que ri assim? Ha, ha, ha. Pô, não tem como, velho. Eu tenho que ri assim, ó. Cá, 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 cá. Gosto de chachá. Cipocopo, copopo. Assim é da hora estiloso. O Homem-Aranha. O cara salva a pessoa aí. Salva a humanidade. Tá fazendo várias coisas boas. Rir com ha, ha, ha. O Batman. Acho que o Batman não ri. Que ele é triste, igual eu. Mas se ele risse, com certeza o Batman ia rir com re, 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 re. Agora, tipo, ó. Thanos. Claramente ele digita ha, 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 ha no WhatsApp. Tão visível isso. É só pra mim? Não é possível que é só pra mim. Cá, 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 cá. A gente viu que a moça que tá fazendo psicologia e achou muita graça, né? Colocou 4K. É o auge de engraçado. O cara conseguiu chegar no lápis. Não gostou de saber que faz faculdade de direito? Bosta de ser mojo, man. Uê. O que eu tenho a ver com isso? Cá, 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 cá. Eu tenho certeza que a moça digitou isso aqui assim, ó. O que eu tenho a ver com isso? Lindo muito que eu descrevi esses KKK aqui, hein? Aver, me passa o Zarp. Nossa, a gente já pode ver que o assunto tava no auge, né? Um dos primeiros assuntos ali é sobre faculdade que faz. E o rapaz falando que faz direito. E já jogando ali que se ela dá o fora nele, ele vai processar ela. Um papo gostoso que, com certeza, a mina ficou abismada com tanto romantismo aqui. E onde que esse mundo vai parar em que KKKKK significa que você não gostou de alguma coisa, né? Ele fica puto. Ai, você não gostou da faculdade que eu faço direito? Escreve certo. Aver. Agora me passa o Zarp. Com certeza eu consegui o Zarp dela. Você acha que ela vai mandar o número errado? Ou bloquear ele? Ele faz direito, gente. Ele vai processar ela. Para, pensa um pouco. Ah, mas você é uma menina e só usa tênis e moletom? Mas é claro, eu sou uma garota e não uma idiota. Por favor, gente. Quando é necessário, eu quebro as regras. Nossa, eu uso tênis e moletom. Eu quebro regras. Cuidado, gente. Olha a garota aqui passando com tênis e moletom, quebrando completamente as regras. Quando Deus escreveu os mandamentos, tá lá escrito assim, ó. Garotas, não use tênis e moletom. Mas ela é quebradora de regras. Ninguém segura essa mulher mesmo. E ainda postou pra finalizar no último status aqui, ó. Para os padrões. Tô pouco me fudendo. É isso, gente. Com certeza ela vai entrar no Guinness Book da maior quebradora de tabu do mundo. 50 mil tabus foram quebrados hoje. Dá pra ouvir o barulho deles quebrando. Olha. Lembre-se, gente. Quando alguém falar alguma coisa pra você criticar, você mostra sua xícara assim, ó. Tô pouco me fudendo. Você gosta de meme? Sim. Fala um aí pra ver se você manja mesmo. Stonks. Conhece? Deu pra ver que o rapaz aqui, ele é um pouco precoce, né? Fala um meme aí pra ver se você manja stonks. Você conhece stonks? Sim. Olha. A mulher dos sonhos, essa. Joga jogo e gosta de meme. Olha. Essa é a mulher dos sonhos. Respondeu sim duas vezes. Deixa eu pegar a aliança aqui, porque essa é para casar, hein, gente. Não perca essa mulher de vista. Infelizmente, já ficou zoando assim, mas dói um pouco ver que o Carlos, ele não percebeu que ele tá falando sozinho. O garoto dos memes, com certeza tem uma pastinha com todos os memes do Brasil pra mostrar pra ela, agora que ele sabe que ela curte memes e joga jogos eletrônicos, né, gente? Provavelmente, ela joga Free Fire e vai meter um chifre nele, imitando emojis. Ah, esse aqui é bom. Esse aqui eu não senti vergonha alheia, não, mano. Tá bom, pode me criticar. Se você tá vendo a cara dessa moça aqui, um rapaz e não sei o que que é, e falando assim, ai, Felipe, você não sente vergonha alheia disso aí, você não era assim, não. Pode me crucificar, eu sei, velho. Hoje eu tô moldado. Eu achei engraçado essa merda, porque realmente tá igualzinho. Esse aqui foi a primeira imitação de emoji realmente realista e perfeita que eu já vi. Que? Ah, não. Vai falar que ela merece isso. É, eu recebi notícias aqui, gente. Do céu, essa moça aí merece o Oscar agora. Toma, moço, parabéns pela melhor imitação de emojis do cinema brasileiro. Toma. Quebrei meu mouse. Não importa o que sejam, todos merecem respeito. Indígena, gay, negra, nordestina, lésbica, normal. Todos merecem respeito, gente. A gente tá esquecendo das pessoas normal, né? Todo dia dá pra ouvir o choro das pessoas normal. Falando, nossa, gente, parem com preconceito com a gente. Somos apenas normais. É bom que a pessoa que deve ter escrito isso aqui falou. Olha aqui, gente, como abalo e muda a sociedade. Com essa foto aqui eu vou provar o meu ponto. E agora o mundo vai tá curado de toda raiz preconceituosa. Coloquei todo mundo, até uma pessoa normal. Curei todos. Oiê, feijão por cima ou embaixo do arroz? Vejamos se vale a pena investir. E bom dia, razão dos meus sonhos eróticos. Ah, já ensinei. Já chego na intimidade mesmo. Porque sou desses, sou desses. Pega ali na alma, hein, gente? Puta merda. Aí, para, amiga, sou desses. Nossa. Quase derreti, velho. Por um instante eu achei que ia derreter aqui. Meu cérebro já foi. Como eu costumo dizer, se não for assim, nem quero e foda-se. É isso mesmo. Cá, 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 cá. Mano, ele tá falando sozinho, tem meia hora já. Ele só mandou um oi. Só o cara mandou 50 frases. Vem, me mandaram oi. Vou escrever a Bíblia 3 aqui. Nem deu tempo dela responder. E provavelmente nem vai. E ele continua aqui. Vamos cortar aquele papo furado. E direto ao ponto. Como está dizendo o seu dia sem mim? Mo, daqueles. Na mesma conversa, o cara mandou. Sou desses e daqueles. Esse homem está brincando com a sanidade mental de todo mundo. Todo mundo que tá vendo esse vídeo agora tá começando a tremer. Falando, Felipe, o que você tá fazendo comigo? Felipe, eu entrei aqui para ser feliz. Eu sei, gente. Eu sei. Desculpe, tá bom? Acontece. Às vezes a gente tem que ver o negócio assim pra poder passar um pouco mal. Ou você acha que meu canal é só para curar sua tristeza? Já fiz vários vídeos curando a tristeza. Agora é fazer o vídeo pra te causar sofrência mesmo. Sou desses. A pessoa que mandou esse oi deve ser a pessoa mais arrependida do mundo, né? Falou, ai, que rapaz bonito. Vou mandar um oi com esperança. E depois o cara destruiu tudo. Criando um novo apocalipse aqui. Mas ai, gente. Vamos perdoar ele. Ele só tá vendo se vale a pena investir. Vou falar outra coisa aqui. Quem usa esse emoji random sem ser ironicamente. É pra ser incomplada, gente. Não tem como. Hoje eu tô explanando tudo mesmo. Tomei isso ontem e fiquei drogadinha. Louquinha. Jordana sabe como eu fiquei. Ai, gente. Estou muito louquinha. Baby boy. Estou completamente louca. Alguém me prende aqui com a camisa de força. Não dá. Preciso ser presa no manicômio. Não sei vocês. Ai, vocês não sabiam. Eu vou contar a história aqui. Sabe o Coringa? Ele não caiu no bagulho de astro, não. Ele caiu num tigelão de Monster. E passou a virar o Coringa. É assim que ele nasceu. Monster assim, ó. Tem uma pedra de craque. Tá lado a lado, pelo que a gente tá vendo aqui. De coleira pra rainha. Au, au. Ai. Nossa, essa realmente doeu. Essa pegou um pouquinho mesmo. Puta merda. Meu Deus. Mano, o que leva um ser humano a fazer isso? Eu ainda tenho a esperança de que ele confundiu a cintura com o pescoço e não sabia pra que servir o cinto e colocou no pescoço sem querer. Por favor, mano. Eu devo acreditar nisso, gente. Se eu não me apegar a essa crença, eu vou explodir a qualquer momento. Ele ainda nem sabe colocar o cinto. Deixou o bagulho solto ali. Tem que colocar direito, moço. Pelo amor de Deus, mano. Isso que dá vergonha alheia. Ele não sabe colocar o cinto, mano. Não é o resto que você acha que eu senti vergonha do au au de coleira pra rainha? Não, gente. É dele não conseguir colocar o cinto direito aqui. Pelo amor de Deus. Minha família, você é tão tranquila e inocente. Não faz mal pra ninguém. Meu lado psicopata escutando isso. Eu de mim do BTS. Elas mal sabem. Falam que eu sou boa. Mas sabe o que eu faço? Eu como nescau puro sem misturar com leite. É muita crueldade. Mal sabe minha família, mas eu escondo chocolate no fundinho da geladeira pra ninguém pegar. Cuidado com essas pessoas que são assim, hein? Polícia mundial hoje em dia, você que não sabe, pra descobrir psicopatas novos, eles vão no TikTok e ficam procurando quem posta essas coisas assim, mano. Na hora que posta isso, eles vão atrás e saem roubando a casa. Porque isso aqui é o auge do psicopatismo, gente. Chegou no limite já. Ouvi isso que eu ia falar. É que é pesado. Se você não tiver estômago pra isso, tampa o ouvido aí. A pessoa que posta isso no TikTok, gente, tá prestes a chutar uma bola de vôlei. Professor de educação física fica tremendo, fica louco, mano. Você ficou surpreso quando eu disse que estudo direito? Caramba, parece que tem continuação da outra, né? Vamos ver. KKK. Não, mas é legal. Pra você é comum, então? KKK. Ponto final. Ah, não é possível, mano. Mais ou menos. Só 3% dos brasileiros chegam ao curso de direito. Não é comum. KKK. Ô, gente, o cara coloca KKK e coloca ponto final. Pelo amor de Deus, mano. Ô, pessoal de direito é assim mesmo. Por favor, você que faz direito, ria aí pra mim. Pra ver se é KKKK ponto final. Comenta aí, deixa eu ver. Não é possível, mano. As pessoas que fazem direito é tudo assim? O que aconteceu do nada? Ai, eu sou um ser absoluto. Eu sou além da consciência. Tô ali imperando a onipotência. Quem faz direito é o alien X do Ben 10. Acabamos de achar aqui. Eu conversando um pouco alto na sala sobre alguma coisa. Macho escroto. Fica quiete. Eu. Cala a boca que ninguém mandou você falar KKK. Minhas amigas. Toma, machista. Está tentando calar uma mulher que está falando na sala de aula? Pare com isso. Você é macho escroto. Macho escroto chorando. É isso, gente. Quebrem. Quebrem os machos escrotos agora. Não deixem eles calarem vocês falando alto na sala de aula. Professor, vai pra direção, Bianca. Eu. Não sou obrigada. Minhas amigas. Toma, machista. Eu. Mostrando o suvaco. Eu não sei aonde que encaixa mostrar o suvaco. Mas interessante. Nossa, gente. Mas a Bianquinha aqui está competindo com a outra ao quebrar o tabu. Uma está quebrando mais o tabu do que a outra. Não tem como, gente. Essa moça curou a sociedade. Não existe homem machista mais depois disso. Tenta procurar por aí. Nunca mais vai achar. Principalmente em sala de aula. Por favor. Vamos todos agradecer a Bianquinha. Obrigado, Bianca. Por salvar a humanidade do mundo machista. Mostrem o suvaco, gente. Mostrem o suvaco. Usar Death Note para estudar sobre surtos psicóticos. Eu sou muito psicótico. Estudo surtos psicóticos. O Death Note na mão. E a coisa é monotar. Os nomezinhos aqui, ó. Fiz perda, hein? No notebook tem um botão que se chama Netflix. Eu acho que isso é o auge do psicotismo, velho. Outra coisa também. A polícia descobre se o cara é psicopata. Na hora que ele chega na casa dele, abre o notebook e fala... Hum, aqui, ó. Tecla de Netflix. Infelizmente, pode ir para a cadeia. Vamos prender esse homem. E cada vez piora mais. O cara está usando o Bing como forma de pesquisa. Não o Google. Cuidado com esse maluco. Eu realmente acho que eu estou acreditando que ele é um psicopata mesmo, velho. Não senti vergonha aqui. Inclusive, estou sentindo muito medo, gente. Na hora ainda que ele postou isso para os melhores amigos dele. Olha a figurinha com a estrelinha do Instagram ali. Só os melhores amigos dele vai saber essa loucura que ele está cometendo ao usar o Bing com o Death Note com o notebook com a tecla Netflix. O cara é louco, gente. Por favor, pulem a fase do web namoro. Não, gente. O web namoro, todo mundo sabe que é a melhor parte do relacionamento. Então, se não tem web namoro, não tem felicidade ali. Quando você vai de namoro, você sente a felicidade de estar perto da pessoa, mesmo distante. Você sente momentos felizes de conexão com a pessoa. Você sente um chifre crescendo na sua cabeça. Inseguranças que eu acho lindas. Ser negra. Eu quero pegar coronavírus, porque assim alguém cuida de mim. Nossa, gente. Estou me sentindo muito fofo. Parece até que eu estou andando em nuvens aqui, assim. E depois de três segundos, capiroto pegou no meu pé e puxou direto para o inferno e começou a me espancar. Com um palito de dente, enquanto raspa um garfo num prato. É a sensação que eu senti nesses exatos cinco segundos, gente. Espero ter passado uma boa análise para vocês. Corona é um fire. Corona não pode com os noia. Olha os noia rebelde. Fazendo chifrinho com a mão. Soltando teia. Doizinho. Com esses noia aqui, o Corona não bate de frente, não. Ele chega e fala, uou, uou, uou. Calma aí, gente. Pelo amor de Deus. E vai embora vazado. Esses caras aqui, inclusive, é a cura para o Corona. Gente, olha o rosto de todo mundo. Fala para mim, quem é o mais noia daqui? Não dá para saber. Eu sendo amiga de menino normal. Mãozinha para baixo. Eu sendo amiga de gay. Puxa vida, gente. Depois dessa, eu vou embora, tá bom? Espero que você entenda. E lembre-se, agora, a partir de hoje, está proibido a palavra cringe. Pare. Não pode mais, gente. Comente cringe pela última vez. Tchau. Cri...